Música Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Bibli Companhia Sejam bem-vindos amiguinhas Amo ter vocês aqui comigo Vocês também amiguinhos Sejam muito, muito bem-vindos Aqui no Bibli Companhia a gente se reúne Para aprender sobre a Palavra de Deus Vamos lá então? Vamos começar? Já está na hora! É hora, é hora, é hora da história A história de hoje é... Céu! Eu quero ir lá Quando a gente precisa ir num lugar A gente precisa achar o caminho, não é verdade? Hum... E quando se trata de achar Nós somos os detetives! Isso mesmo! Por isso que já estou aqui com a minha roupa dos detetives do Bibli Companhia Você pode me ajudar a investigar o caminho O caminho para o caminho para ir para o céu O caminho para ir para o céu É... Vamos começar procurando pistas Marcas... Marcas... Sim, marcas! Pegadas no chão Marcas de pé, marcas de sapato Ei! Achei alguns pés aqui no chão Vejam... Vejam! Esse é o primeiro pé E tem um... Mundo! Aonde será que aparece esse mundo? Vocês estão vendo algum lugar? Olhem! Que legal! É verdade! Aqui aparece o mundo Aqui é o caminho da salvação Então vamos colocar esse pé aqui do lado Vamos começar a andar por esse caminho É... Parece uma amarelinha E a amarelinha a gente vai pulando com os pés, né? Que legal! Vai ser muito legal! Muito legal! Então vamos lá! Primeira casa da nossa amarelinha Do caminho da salvação Salvação é isso! É certeza que nós podemos ter Que um dia vamos morar com Jesus Lá no céu Esse primeiro passo Que a gente está dando aqui Nos lembra que Deus criou todas as coisas O Deus criador que fez todas as coisas Tudo que você olha aí ao redor Foi Deus que fez É... A terra, o céu, o mar, a lua, as estrelas, os peixes, as aves Você, eu Todos nós fomos criados por um Deus todo poderoso O Deus criador que fez todas as coisas Então, guarda aí essa primeira pista Deus criador fez todas as coisas Agora nós temos que procurar mais pistas Hum... Deixa eu ver, deixa eu ver Aqui, olha, tem uma fruta E aí, achei mais um pezinho com fruta Olha! Olha! É... Essa fruta nos lembra, sabe o quê? Que Deus Ele fez um lindo jardim E nesse jardim Ele colocou Adão e Eva E Deus deu apenas uma ordem Ele disse Vocês podem comer de todos os frutos Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal Eles foram lá E comeram Desobedeceram E sabe o quê que aconteceu? O pecado entrou no mundo Veja aqui o que está escrito aqui O pecado entrou no mundo A pista Aqui de novo No pezinho Aqui e aqui Vamos ver O pecado entrou no mundo Por meio de um só homem Adão O que eu estava contando para vocês E o seu pecado trouxe consigo a morte É... Morte no sentido de separação de Deus Morte espiritual O pecado trouxe a morte espiritual Como resultado A morte se espalhou por toda a raça humana Porque todos pecaram É o que diz Romano 5, 12 É... Todos pecaram Todos Depois de Adão Todos nós nascemos Debaixo da maldição do pecado Adão desobedeceu A gente também desobedece Ai, ficou assim Olha, achei mais uma pista aqui Um coração tudo sujo Igual esse coração aqui Deixa eu colar Tudo sujo Escuro Com a sujeira do pecado É... Não adianta você dizer Ai, eu não faço coisa errada Não, lá em Romanos 3, 23 Diz Todos pecaram E estão afastados A gloriosa presença de Deus Então, o pecado Ele fez Adão ir para longe de Deus O pecado nos leva para longe de Deus Ah, mas e agora? A gente vai ter que investigar Vai ter que achar uma solução Uma cruz Mas o que será que essa cruz quer dizer? Ai, ai, ai Preciso de ajuda Vocês estão escutando esse bagulho? Olha, mais uma pista Legal, chegou mais uma pista E tem uma cruz Vamos ler Porque Deus amou o mundo Tanto que deu seu único filho Para que todo aquele que nele crer Não morra Mas tenha a vida eterna João 3, 16 Ai, entendi Deus mandou Jesus Para morrer na cruz Por amor É E diz aqui, ó Que quem crer em Jesus Não vai morrer Ou seja Jesus, ele tem a solução Para o pecado do homem Aqui está mais uma Pezinho Mais uma marca de pé Vamos colar aqui Do lado da cruz E, ó, ó, ó Gente Tem sangue aqui Tem sangue Olhem Gotinhas de sangue É o sangue Que Jesus derramou Lá na cruz Para nos ajudar Com a sujeira do pecado Tem um texto na Bíblia Que diz que é o sangue de Jesus Que limpou os corações De toda a sujeira do pecado Olha Que importante Que está sendo Essa lição Não é verdade? Vamos caminhar mais um pouquinho? Ou Agora apareceu um coração Com duas mãos E nessa parte da história Aqui Do caminho da salvação A gente precisa lembrar Sabe o quê? Que Jesus Ele morreu Mas ele não ficou morto Ele ressuscitou E ele está vivo E ele só pode nos ajudar Com essa sujeira aqui Quando ele está dentro Do nosso coração Por isso que essa mãozinha Está assim, ó Entregando o coração Para Jesus Eu tenho que achar Esse pezinho Aqui embaixo Onde será que está? Vocês pegaram? Não? Para mim continuar procurando? Tá bom Ah, está aqui Está aqui Está aqui Achei Vamos colocar aqui Porque chegou a hora Da gente entregar O nosso coração Para Jesus E como que a gente faz isso? Através de uma oração É Porque Só vai morar no céu Quem entregar O coração para Jesus Então se você quer Você vai juntar Sua mãozinha assim Vai fechar os seus olhos E vai repetir Essas palavras Que eu vou dizer Eu vou te ajudar Mas você não vai falar Essas palavras para mim Você vai falar para Deus Porque você está andando No caminho da salvação E chegou a hora De entregar a sua vida Para Jesus E Jesus vai receber Se você entregar De todo o coração Vamos lá? Junte as suas mãos Feche os seus olhos E repita essas palavras Não para te amar Mas para Jesus Diga assim Senhor Jesus Eu quero te entregar O meu coração E quero te pedir Que o Senhor Perdoe Os meus pecados Eu te aceito Como meu Senhor E Salvador Amém Muito bem Você também já entregou O seu coração Para Jesus E a próxima pista Tem uma plantinha E eu já achei o pezinho aqui Sabe por quê? Essa plantinha nos lembra Que agora Nós precisamos Crescer espiritualmente Não ficar pecando toda hora A gente precisa ficar forte É O bebê Quando é pequenininho Ele toma leite Não é verdade? É Então a Bíblia também fala Que a gente precisa desejar A gente precisa querer Esse alimento espiritual Que é a palavra de Deus Ela que deixa a gente forte Que daí vem aquela vontade De mentir Todo teu amigo Beijo Você não mente Porque a palavra Diz para não mentir Daí Vem aquela vontade De desobedecer Mas você não desobedece Porque você lê a Bíblia Você olha E você vai ficando Forte 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 Muito bem Vamos ver Qual é a próxima casa? Ei! Eu acho que a gente Já chegou no céu Yes! Chegamos Chegamos Aqui No céu E ainda Hoje Aqui no Bíblia e Companhia Eu vou te contar Quanta coisa Legal Tem no céu Fica aí A gente vai dar Uma paradinha Mas a gente Já volta Estamos apresentando Bíblia e Companhia Com Mara Melnick Estamos de volta Bíblia e Companhia Com Mara Melnick Laboratório De Criatividade Sejam muito Bem-vindos Ao nosso Laboratório De Criatividade E estamos falando Sobre o céu Eu acabei de falar Que a gente Vai morar Em mansões Celestiais E se A gente Fizesse As nossas Mansões Olha que Bonitinha E se a gente Fizesse Essas casinhas Lindas Pra gente Lembrar Que lá No céu A gente Vai morar Nessas casas Lindas Que o próprio Jesus Diz que estava Indo preparar Pra gente Ai que delícia O céu É um lugar lindo Maravilhoso E sabe A gente Não pode Esquecer Dessa promessa Disso que Deus Tem pra nós Porque agora A gente tem Jesus no coração E um dia Vamos morar Lá no céu Em lugares Lindos Como esse Vamos lá Aprender A fazer Essa casinha Vamos lá Passo a passo Pra fazer Essas casinhas Você vai precisar De Cola Tesoura Esses saquinhos Aqui De papel Craft É saquinho Que põe Que põe pão É Tem gente Que põe É Verdura É Tem gente Que põe Coisas que você compra As pessoas Põem nesses saquinhos Daí se você tiver Aí Você pode fazer Com esses saquinhos Se não tiver Eu vou ensinar Uma outra maneira De fazer Tá bom Papel colorido Pega aí Os seus papéis Coloridos Um pedaço De papelão Lápis E essas sacolas Que a gente Traz do mercado A gente vai precisar De algumas dessas sacolas Tá bom Vamos lá então Pro passo a passo Se você não tem Esse saquinho aqui Eu vou te ensinar Como que você pode Fazer A sua casinha De papel sulfite Tá Então Vai precisar De dois sulfites Daí se passa Cola aqui Assim Pra emendar Um sulfite No outro Pera aí Passa cola Aqui Pra emendar Um sulfite No outro Tá Daí você Emenda Aqui Pronto Ó Um já tá Grudado No outro Então Pra fazer Um saquinho Parecido com esse Você faz assim Ó Traz aqui Uma parte E traz aqui A outra parte Daí você Passa cola Assim Colou Opa Pera aí Depois que você colou Aqui Daí você faz Assim Põe a emenda Essa emenda Põe aqui Do lado Tá Pra ela não Ficar na frente Da casa Ela vai ficar Aqui do lado Deixa assim Ó A emenda Tá aqui A outra Isso Vamos lá Daí você faz Assim Daí você Dobra Aqui Abre Põe o dedinho Aqui Põe o outro Dedinho Aqui Isso Daí agora Dobra aqui E dobra Aqui E passa cola Aqui embaixo Passa cola aqui Também Nesses ladinhos Aqui E vamos colar Tudo Isso Pra ficar Mais firme Você pode Pôr um pedaço De fita crepe Aqui embaixo Vou pôr Assim E Tcharam Já está pronto O seu saquinho Ó Tá bom Ficou um saquinho E você faz Com esse daqui A sua casinha Tá bom Eu vou fazer Com esse daqui Tá Você faz Com o teu De sulfite Caso você não tenha Então O que que a gente Vai precisar Colocar dentro Desse saquinho As sacolinhas Então Você vê lá O tamanho Que você quer A tua casa Aqui vai ser A parte Do telhado Né Então vou dobrar Duas vezes Aqui Porque aqui vai ser A parte do telhado Mas antes De fazer a parte Do telhado Eu vou Colocar lá dentro Aquelas sacolinhas Pra que Pra casa Ficar Pra casa Ficar Bem cheinha É Pra não Ficar murcha Isso Já coloquei Agora Dobrei Uma vez Dobrei Uma vez Vou dobrar Mais uma E vou Passar cola Tá Vamos lá Dobrei Aqui Dobrei Aqui Aí Muito Bem Você vai Fazer Assim Com o teu De sulfite De sulfite Você pega Põe a sacolinha Aqui dentro E dobra Tá Que nem o meu Aqui Vamos lá Agora A gente vai pegar Um Outro Papel E a gente Vai colar Em cima A nossa casinha Tá Vamos lá Vamos colar Põe cola Aqui Embaixo E Tcharam Segura aqui Um pouquinho Pra ela Parar Pra ela Ficar coladinha Aí Aqui Na frente A gente vai fazer As ruas de ouro Ó Aqui ó As ruas de ouro Ai Que legal Vamos fazer Então As ruas de ouro A gente vai fazer De amarelo Peguei esse amarelo Aqui ó Fosforescente Bem legal E como é que você faz Rua de ouro Você faz assim ó Aqui Aqui E aqui Daí você vem aqui Faz de novo Isso Vamos recortar Agora Então você recorta Eu fiz aqui Com canetinha Pra aparecer Aí no vídeo Mas você pode fazer Com lápis Tá bom Aqui Recortei um lado Vou recortar o outro Recorta direitinho Pra você fazer A sua mansão celestial Vamos colar aqui ó Aqui Vou usar esse lado Vou usar esse lado de cá Aqui Assim Ó Sobrou um pedacinho Aqui ó Vou trazer um pouco mais pra cá Porque aqui eu vou pôr uma graminha E sobrou um pedacinho aqui Vou recortar Aqui E esse pedacinho Eu vou pôr aqui ó Que vai ser na saída da porta Olha que legal Que ficou Sobrou um pedacinho E eu aproveitei aqui Se o teu não sobrar Você faz esse pedacinho aqui Tá bom? Daí aqui embaixo ó Tem essa graminha Nós vamos fazer essa graminha E vamos fazer Essa partezinha aqui Da Da rua Né? Pra mostrar que é rua Pra fazer a parte da rua A gente corta aqui Assim E daí a gente faz pequenininho Pra fazer essa marquinha aí da rua Tá? Vários Assim Acho que já deu Daí você vem passando cola aqui ó Um aqui Vem a distância E daí você vem pondo em cima aqui Pra fazer a ruinha Ai que legal As ruas de ouro Céu é um lindo lugar Cheio de graça sem par Meu Jesus Boa vista Pois céu é um lindo lugar É A gente precisa sempre lembrar do céu Que o céu é um lugar lindo O lugar que Jesus preparou Olha que legal Que ficou Sobrou Juro Vamos fazer a graminha Pra por aqui ó Vou fazer aqui desse lado Então ó Vou cortar aqui E vou fazer a graminha assim ó Como é que faz graminha? É só fazer assim Assim Pronto Vou colar essa graminha aqui É porque aqui começa as ruas de ouro Perto da casa onde você vai morar Ai que legal Ai que legal Então agora chegou a hora da gente fazer o telhado e as portas e as janelas Para o telhado eu peguei o telhado eu peguei um papel azul E você faz assim ó Só dobrar e colar Tá bom? Pega um pedaço de papel que você tem aí E dobra Acho que eu vou colocar esse lado aqui assim Tá? Vamos lá E daí a gente faz também Vou tirar um pouco aqui do lado Tá muito grande Vou tirar um pedaço aqui do lado E a gente faz aquelas voltinhas aqui embaixo Isso Vou medir O tamanho que eu quero pro telhado E vou recortar aqui atrás Aí Deixa eu tirar daqui Tá tendo uma bagunça Vamos arrumando né Vamos passar cola E vamos colar aqui o telhado Já está quase pronto Tchá 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 Agora eu vou fazer as portas Vou pegar esse pedaço aqui E pra fazer portinha a gente faz assim ó Primeiro você faz um retângulo Daí depois você faz arredondado aqui ó Já está pronta a porta Vamos colar Aqui Bem na frente da saída lá Ai que legal E agora vamos fazer janelas Várias janelas Pra fazer várias janelas ao mesmo tempo Você dobra o papel assim Deixa eu arrumar aqui Você dobra o papel assim ó Dobrei em quatro Uma Quatro Agora você recorta o papel dobrado Quando você abrir Quando você abrir você vai ver que você tem várias janelas Tchá 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 tch três janelas pra gente pôr na nossa casa. Aí eu vou pegar papel colorido aqui e vou dobrar de novo. Na verdade vai dar quatro janelas, mas não faz mal sobrar janelas. Antes sobrar do que faltar. É. Vamos recortar. Coloquei agora uma janela laranjada. Você põe aí da cor que você tiver aí na sua casa. Se você tiver fazendo de sulfite branco, você pinta, tá bom? Agora eu vou colocar essas duas janelas aqui. Essas duas janelas laranjadas aqui. Assim. Opa! Vamos pôr aqui na direção da outra pra ficar bem bonito. Aqui. E vou colocar duas aqui do lado. Uma desse lado. É, a casa é enorme. Mansão é assim. Mansão é enorme. Tem um monte de cômodo. Um monte, um monte. Por isso que tem esse monte de janela. Porque tem um monte de cômodo. Cômodo é o quê? Ah, peça! Tem vários quartos. E tcharam! Ficou pronta! Olha que legal que ficou a nossa mansão celestial. Vejam que lindas que ficaram nossas cozinhas! Olhem que linda! Essa daqui foi a que a gente fez junto. Que legal, né? E se você tá fazendo de sulfite, olha que legal que fica também. Daí se você não quiser colar no sulfite aqui embaixo, você pode pôr aquele pedaço de papelão que eu falei pra você. E olha como fica lindo! Muito legal! Muito legal! Ah, mas se você fizer a sua casinha aí, tira uma foto e manda aqui pra gente. É, pra gente mostrar no momento interativo. Quero ver como é que ficou a sua mansão, hein? Tô esperando! É, e vamos lá? Vamos então pro momento interativo? Momento interativo! Momento interativo! Aonde vocês mandam pra mim o que vocês estão fazendo? E olha aí que linda essa foto! Que é da Sayonara Oliveira! A Sayonara, ela mandou essa foto das meninas da igreja. Foi tirada na EBD! A Sayonara disse que ela é professora provisória da EBD na igreja dela. E que ela sempre faz as atividades que a gente compartilha aqui no laboratório. E olha que linda as casinhas que as meninas fizeram! Oh, amei! Lindo, 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 lindo! Sayonara, obrigada! Ela diz assim, eu sempre recorro às suas aulas pra ver quais as atividades fazer pras crianças. Elas amam as atividades! Ela diz que ela é professora do Ministério Infantil! Ai, Sayonara, obrigada! Deus abençoe! Obrigada, meninas! Ficaram lindas as suas casinhas! Todas decoradas! É! Tem muitas igrejas que assistem o Bíblia e Companhia. Muitos líderes do Ministério Infantil das igrejas que assistem o Bíblia e Companhia e aplicam as atividades com as crianças. E eu amo, amo, amo! Porque é pra isso mesmo que a gente faz. E a Sayonara mandou essa foto tão linda aí com essas casinhas a gente fez aqui, é? No Bíblia e Companhia. Essas dobraduras. E já tá aí na tela a caixa postal e o endereço pra você mandar por e-mail. A Sayonara mandou essa cartinha por e-mail. E foi muito legal. Sayonara, obrigada! Deus abençoe! Delícia ter você comigo aqui! Amigas! Beijo pra todas as suas alunas, seus alunos da IBD e eu fico aqui esperando. Você, você também faz da sua igreja? Você também assiste as coisas do Bíblia e faz aí na sua igreja? Ai, eu vou amar saber! Porque a gente faz pra isso mesmo. E acho uma delícia vocês interagirem aqui com a gente. Recadinho da Mara Aqui no Recadinho da Mara é quando a gente lê a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus que nós vamos ler hoje é lá em João, Novo Testamento. João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Vamos ler juntos? Olha o que diz aqui. Disse Jesus, Na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. João 14, versículo 2 e 3. Ai, que lindo! Jesus falando das mansões celestiais. Aqui nessa tradução, ele disse que estava preparando quartos para a gente viver nas mansões celestiais. E ele disse que ele iria preparar, mas ele voltaria para nos buscar. E é isso que nós estamos esperando, a volta de Jesus, porque nós queremos ir com ele lá para o céu, esse lindo lugar. Jesus vai vir nos buscar. E vai nos levar para um lugar como esse lindo, a cidade celestial. Lá a gente vai estar junto com Jesus. A glória de Deus vai nos iluminar. Nosso nome lá no livro da vida. Lá no céu tem o livro da vida e está escrito o nome das pessoas que vão morar lá no céu. Aonde tem o quê? A árvore da vida. Dá também essa árvore que dá 12 frutos diferentes na mesma árvore. Uau! Que árvore especial! E olha aqui as mansões lindas. Nós já fizemos, né? No laboratório, as nossas mansões. Mas o que Deus está preparando para nós é muito, muito melhor. São coisas maravilhosas. Riquezas do nosso Deus preparados para cada um de nós. Coisa que a gente nem imagina. Por isso que a gente precisa querer. A Bíblia diz que a gente tem que anelar. Querer muito. Estar com Jesus lá no céu. E nós vamos receber a nossa coroa. A nossa coroa. Tudo que a gente faz para Deus vai ter recompensa. Lá no céu. O galardão. E a gente vai receber todas essas coisas maravilhosas. Por isso, crianças, nós temos sempre que lembrar que nós não somos daqui. Não. O nosso lugar é lá no céu. Esse lugar maravilhoso. Tem um texto de Zacarias que diz que as praças da Cidade Celestial vão estar cheias de crianças brincando. Ai, que lindo. Céu, eu quero ir lá. Foi muito linda a lição de hoje, né? Guarde tudo isso dentro do seu coração. E a gente te espera no nosso próximo Bíblia Companhia. Aqui na Rede Super. Nós aqui, você em casa e juntos. com o Espírito Santo de Deus aprendendo mais a palavra de Deus. Tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus.